E fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou trazer aqui um aparelho chinês que vocês estão pedindo faz muito tempo Que é o Lenovo Zuc Z2 É um smartphone que vende só lá na China, né? Obviamente Mas devido ao seu preço e principalmente pelo seu hardware Muitos brasileiros têm importado ele das principais lojas lá da China Mas antes, eu gostaria de pedir pra vocês não esquecerem de compartilhar o vídeo aqui embaixo Mete aquele dedão, dá um like aqui embaixo e ajude a fortalecer ainda mais o nosso canal Para que assim possamos trazer mais conteúdos relevantes, conteúdos interessantes pra vocês Isso aqui ainda não é aquela análise detalhada afinal Então resumindo, pra vocês continuarem ou não assistindo o vídeo É que ele tem muitas boas características, a primeira impressão é muito boa dele Porém tem um problema sério que pra alguns pode significar não comprar ele Mas pra outros talvez não possa fazer nenhuma diferença Querem descobrir então quais são essas características? Fique comigo então no vídeo Então pra começar, como eu disse, o ponto principal é a união de um bom preço e de um hardware potente Falando do hardware dele, que eu acho que é o grande destaque Ele tem um processador Snapdragon 820, então ele é um top de linha aí Tem 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno Mas não tem entrada de cartão SD, mas 64GB eu acho aí bom pra ele A câmera traseira dele é uma câmera de 16MP com abertura 2.2 Não é muito boa, já vou avisando E a frontal é de 8MP com abertura 2.0 Então a abertura da frontal é um pouco melhor aí que a abertura da câmera traseira Então o primeiro aspecto positivo é esse que eu tive Ele é muito rápido, roda tudo ligeiro, todos os aplicativos, a multitarefa Pra você ter uma ideia, no AnTuTu Benchmark ele fez aqui 132 mil pontos Então ele é bem potente Um segundo aspecto é a construção dele Eu quando pedi esse aparelho eu achei que ele era de metal Já que todos os smartphones chineses, hoje até mesmo os mais baratos São construídos pelo menos o aro de metal, mas não O Zook Z2 ele é de plástico aqui em volta, todo o aro dele Mas dá pra perceber que é um policarbonato aí de bom acabamento Ele já sofreu algumas quedas aqui de quina Nem marcar, ele marcou Na parte de trás ele é de vidro Não sei dizer se ele tem Gorilla Glass ou o Dragon Train Então se vocês souberem, deixa aqui embaixo nos comentários Que eu posso depois falar no review E a parte frontal obviamente é de vidro também, mas também não sei sobre a proteção É um ponto positivo ou negativo? Na construção eu acho aí que eu gostei até do plástico dele, é um plástico bem acabado Vamos deixar aí com um ponto neo Ele roda o Android 6.0.1 Esse é o principal ponto negativo dele que eu falei Que pode fazer com que a pessoa não compre esse aparelho Ele tem aqui rodando uma interface Que é a Zook UI, eu acho que se diz assim Que ela é bem modificada Ela tem alguns elementos da MIUI E também tem alguns elementos do Android puro E tem alguns elementos que eu não sei quem que fez primeiro Dos celulares da Lico Que eu particularmente achei horrível Mas aqui ficou muito bonito Como esse aqui não vou entrar em detalhes do review Eu vou direto pro ponto negativo O que é o ponto negativo? Ela é muito bugada Não sei se foi o aparelho que veio comigo Mesmo sendo uma shopping Não é uma shopping rom É uma rom global, oficial Ela é muito bugada Por exemplo, aqui o widget de tempo Ele não atualiza Fica sempre offline Mesmo a localização estando ativa Não sei o porquê Mas o principal bug Que é muito Não tem como usar É na Play Store O que acontece? Sempre que você tenta fazer o download De qualquer aplicativo Ele fica aqui como pendente Por exemplo, ele diz aqui Fazendo o download Mas não está fazendo o download Ou depois fica com o download pendente E você não consegue instalar nenhum aplicativo Nem na Play Store Também acontece o mesmo erro Na Amazon App Store Então eu consegui instalar aí Uns quatro aplicativos Quando eu liguei Já formatei Já reiniciei ele Mas não consegue fazer nenhum download Então simplesmente não dá para usar desse jeito Então se você não sabe mexer com rons Não sabe modificar o aparelho Então esse é o ponto Eu acho que você deve fugir dele Porque você vai ter que modificar isso Mas se você tem facilidade Depois eu vou fazer um tutorial Como mudar a rom dele Então vale muito a pena Ele existe o Android puro Quase puro com a CyanogenMod Existe Paranoid, se não me engano Existem várias rons Existe até a MIUI modificada para ele Então ele tem muitos e muitas rons Modificadas para ele Então vale sim muito a pena Se você sabe modificar Então é isso aí Nesse vídeo eu gostaria que vocês fizessem perguntas Se você tem alguma dúvida sobre o ZUK Z2 Se você quer saber algum detalhe Para mim colocar no review completo depois Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou responder para vocês Se possível dentro do próximo vídeo Então não esqueça de dar um joinha Se inscreva no nosso canal Ative o sininho E até a próxima